Você considera que as pessoas erram mais por cobrar muito barato ou erram mais por cobrar caro demais? Boa pergunta. O que você considera que é mais comum? Eu acho que o erro antes é tentar acertar isso de primeira. E tanto mais caro quanto mais barato. Eu já vi pessoas errando por cobrar caro demais e eu vi pessoas errando por cobrar barato demais. A maioria delas erram por cobrar barato demais. As pessoas erram mais por tentarem ser excelentes antes de ser frequente. A gente precisa ser frequente antes de querer ser excelente. Então o que é querer ser excelente? Acertar o preço com excelência da primeira vez, no primeiro lançamento. É difícil, você não tem informação de mercado, você não está com a mão suja de terra ainda para saber como é que está a terra. Na média, segundo as minhas observações, a pessoa precisa de sete lançamentos, de fazer sete lançamentos para conseguir o seu primeiro 6 em 7. E por que isso? Porque esses lançamentos vão dando feedback e você vai ajustando. Tal que no sétimo lançamento você esteja com um preço excelente para aquilo onde você quer chegar. E as pessoas ficam uma neura. Ela tem que errar mesmo. Porque ela tem que ser frequente antes de ser excelente. Agora, tem um outro porém também. É sempre uma dicotomia, né? Você tem que ser frequente antes de ser excelente. Mas você tem que sempre buscar excelência. Então se a gente só ser frequente sem buscar excelência, a gente vai virar motorista de táxi. Motorista de táxi é o cara mais frequente no volante que existe. Mas nem por isso ele é campeão de Fórmula 1. Então a cada lançamento você tem que se fazer a pergunta. Será que o preço tá bom? Será que eu posso melhorar? Será que eu posso baixar? E ali lá para o sétimo, depois de sete interações, a intenção é que você esteja bem. Seja excelente. E cara, eu levo isso tudo na minha vida. Eu tô aprendendo jiu-jitsu agora. Eu não tô nem interessado se eu tô fazendo os golpes bens ou não. Por quê? Eu não tô trabalhando na minha excelência ainda. Eu tô trabalhando só na minha frequência. Por enquanto, eu sou frequente duas vezes por semana. Eu quero aumentar isso para ser frequente e consistente três. E por aí só, quando eu tiver frequente, quando eu não precisar pensar se eu vou ou não para o jiu-jitsu, ou se a minha vida vai acertar ou não, aí eu vou começar a pensar na minha excelência. E aí eu vou buscar excelência. Então tudo na vida. Seja frequente antes de excelente. E aí E aí E aí E aí E aí